Ninguém se mexe. Arthur Garcia, um dos melhores repórteres policiais do Brasil pedindo passagem nesse momento aqui no Telão da Verdade com o grupo de cavalaria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Pois não, meu querido Arthur, tem operação que já vai começar aí pra quebrar a criminalidade na nossa capital e na região metropolitana, é isso mesmo? Arthur Garcia no canhão de audiência. Bom dia, Arthur. E operação de peso, viu Ferraz? Muito bom dia a você, bom dia a todos, ótima terça-feira. Eu me encontro aqui no centro da capital junto com o Tenente Coronel Rocha, que é comandante do batalhão de cavalaria, que vai falar dessa operação que foi lançada hoje por esse grupamento tão importante que está atuando. A sensação de segurança, né Coronel? É isso que a sociedade tão te espera, né? Bom dia. Bom dia. A cavalaria, através da Operação Centauro, busca garantir a segurança pública essa região central de Cuiabá, trazendo a sensação de segurança e trabalhando também para proteger a comunidade dessas regiões. É um trabalho que está sendo realizado em uma área de grande concentração de pessoas, de público, de comércio, em que é necessário essa ação presença da Polícia Militar. Então, durante as próximas 24 horas, estaremos trabalhando aqui nessa região, região do Porto, região do Morro da Luz, para trabalhar esses índices, todo esse trabalho em cima de análises criminais realizadas aqui na região. Ferraz, nós acompanhamos também hoje pela manhã na região do Porto, da Praça do Porto, Coronel. Infelizmente, um local que lá está sendo habitado por dependentes químicos e também pelo tráfico de drogas. A presença de vocês ali já inibiu e já deu uma outra sensação naquele espaço, né? Deu para perceber hoje pela manhã. Com certeza. Então, a Polícia Militar, através dos processos motorizados, processos de policiamento montado, com apoio até do CIOPA Air, com a sua aeronave, então pôde fazer essa ação massiva, essa ação presença naquela região, em que as pessoas que infundadas suspeitas são abordadas, são revistadas, são checadas, né? Então, nessas situações, são verificados se a pessoa possui algum mandato de prisão, quem são essas pessoas que têm circulado. Enfim, é um trabalho realizado para proteger a população, para garantir a segurança pública nesses locais. Só para o cidadão entender mais ou menos, qual que é a vantagem do militar montado e daquele não montado? O que isso diferencia numa abordagem também na localização de um criminoso? O policiamento montado, no quesito ostensividade, ele recebe uma potencialização através do cavalo, que coloca o policial militar sobre uma plataforma, onde ele possui um maior campo de visão e também onde ele possa ser melhor notado. Através dessa estranheza positiva, através dessa plataforma que o policial se encontra, que garante a presença policial nos locais onde o policial, onde o policiamento montado é aplicado. Tá certo, coronel. Parabéns ao senhor e a todos os militares envolvidos. Na sua operação, Ferraz, dá início hoje. É importante sempre ressaltar quando a polícia militar realiza essas operações, justamente para evitar inibir a ação delituosa. Algumas pessoas acabam criticando, dizendo que não existe a necessidade de divulgar uma operação. Até porque existe. É importante divulgar porque evita, sim, que um pai de família, alguém possa ser vítima do criminoso. E dessa forma, com um batalhão de cavalaria nas ruas, com certeza a sensação de segurança é passada a toda a sociedade, Ferraz. Olha, é muito importante esse trabalho da polícia militar aqui no estado de Mato Grosso. O batalhão de cavalaria é um batalhão exemplar que já existe há muito tempo. A cavalaria da polícia militar em todo o país é um batalhão que eu tenho muito respeito, tenho muito carinho por estes homens valorosos que diariamente arriscam a própria vida para defender o cidadão de bem. É aquilo que eu digo, o bom policial, ele sai de casa todos os dias, mas ele não sabe se vai voltar. O policial, ele tem família. Ele tem uma esposa em casa, ele tem um filho, ele tem uma filha, ele tem uma mãe, ele tem uma pessoa que gosta muito dele. Quando ele sai de casa, muitas vezes ele não sabe se volta, principalmente nestas operações, aonde o valoroso policial coloca a própria vida em risco. O policial coloca a própria vida em risco. Olha aí, eu estou acompanhando também as imagens do helicóptero, né? O Ciopa Aérea, o Centro Integrado de Operações Aéreas, dando apoio ao batalhão de cavalaria da polícia militar. Grande operação, operação que começa a partir de agora, nas ruas de Cuiabá, nas ruas de Várzea Grande. Aqui eu deixo meu apoio, meu carinho e respeito a esse batalhão maravilhoso com esses heróis de farda. Ô Arthur, qualquer novidade, você me chama aí, agradeça ao coronel, agradeça a todos os envolvidos nesta grande operação que eu tenho certeza que vai resultar, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, vai resultar aí na repressão contra o crime que tenta se instaurar na nossa capital. E aquilo que eu digo, a polícia é a última barreira, né? Primeiro nós temos Deus, segundo nós temos a polícia aí nas ruas, o pessoal da militar impedindo que o pior aconteça. Tem muita gente, Arthur, tem muita gente hipócrita que diz assim, ai, eu não gosto de polícia, ai, eu não gosto da polícia. Mas quando o cara chega para roubar o celular, quando o cara coloca uma arma na cabeça dessa pessoa, o primeiro nome que ela grita, polícia, me ajude, me ajude. Já muda o discurso, né? São pessoas hipócritas. Você precisa respeitar, ter um carinho pela polícia, porque a nossa polícia tem um carinho pelo cidadão de bem. A nossa polícia cuida e zela da nossa segurança. Os policiais, eles colocam a própria vida em risco para nos defender. Não é isso, Garcia? Exatamente, Ferraz. E tem muito além disso, né? Nós estamos passando agora, recentemente, por um novo concurso público, onde algumas pessoas acabam até questionando a ação do governo do Estado e é determinado que pessoas somente com nível superior pudessem ingressar nesse concurso. Mas é importante ressaltar que a instituição, ela preza, sim, por pessoas muito bem capacitadas e qualificadas. Nós estamos aqui há pouco mais de 10 minutos nesse sol. Os militares, se você observar, todos eles estão fardados com os coletes e nesse calor é quase insuportável para uma pessoa não preparada suportar esse calor. Então, Coronel, o Ferraz no estúdio disse, o senhor ouviu exatamente agradecendo e parabenizando a todos vocês pelo trabalho e também em nome de toda a sociedade matogrossense, vocês aqui têm todo esse prestígio nosso, viu? É certo. Nós que agradecemos e colocamos os nossos trabalhos à disposição de toda a sociedade matogrossense. Conte com a sua polícia militar, conte com a cavalaria. É isso mesmo, Ferraz, é isso aí. Tem que contar mesmo, confiar. Sabemos mesmo que a polícia vem realizando esse trabalho diferenciado em Mato Grosso. Lógico, como é sempre lá de cima, né? Tenente, o Coronel Assis, que é o Comandante-Geral da Polícia Militar e todos os seus militares que vêm realizando esse trabalho aqui em Mato Grosso. Ferraz. Muito bem, obrigado, meu querido Arthur Garcia. Imagens dele, Maicon Xavier, o repórter cinematográfico com o auxílio do Marquinhos, Coronel Rocha e todo o batalhão de cavalaria da Polícia Militar. Parabéns, guerreiros. Excelente operação, hein? Estou vibrando aqui no estúdio. Vibra, vibra, vibra! Muito bem, são os nossos heróis aí. Obrigado, eu estou... Obrigado. Obrigado. Obrigado.